Fala pessoal, então agora com o nosso último método aqui para iniciar, para gerar uma ideia, um thumbnail, eu vou começar com umas formas customizadas que a gente pode utilizar, tá? No Photoshop, se a gente quiser, eu posso vir aqui no Google mesmo. É um processo bem interessante, que pouca gente conhece na verdade, que eu posso pegar uma imagem, tá? Colocar essa imagem aqui, eu vou recortar a princípio só essa parte que eu quero, não sei se é exatamente, né? Vamos ver essa outra parte, eu vou deixar em preto e branco aqui, para deixar ele bem... Então Ctrl L, né? Eu vou aumentar o contraste disso, deixar o contraste bem alto. E dá para deixar em preto e branco também, né? Se eu quiser. Deixar uma... Vou visualizar melhor. O que eu posso fazer é clicar com o botão... Pegar uma ferramenta de seleção aqui, então qualquer ferramenta de seleção que eu pegar aqui, e clicar com o direito, eu vou ter essa opção aqui, Color Range, tá? Color Range, o que que acontece? Se eu clicar na parte branca da imagem, ele vai selecionar o que está branco. Se eu clicar na parte escura, ele vai selecionar o que está escuro. Ele vai selecionar de acordo com o que você usar esse Color Peak aqui em cima. E aqui é quanto ele vai selecionar os valores mais próximos disso, né? Que acaba afetando ali as bordas também, porque elas acabam tendo alguns outros valores nas bordas ali. Certo? Então, se eu clicar aqui em preto, o que vai acontecer? Se eu selecionar um preto, tá? E o que eu posso fazer com isso agora é... Tem um negócio aqui chamado Make Work Path. O que é esse Make Work Path? Ele vai fazer... Isso aqui também é a tolerância de... a precisão com que ele vai fazer isso, né? Ele vai gerar curvas, né? Nesse sentido de curvas, que nem essa Pen Tool aqui do Photoshop, né? Ele vai gerar essas curvas. E quando você tem esse mapa de curvas, ele permite você gerar... Vir aqui em editar e gerar um Custom Shape, ok? Gerar um Custom Shape. Eu posso deletar isso aqui tudo. Eu gerei lá um Custom Shape já. Então, se eu vier aqui nas formas, ó... Custom Shape Tool, lá embaixo... Eu vou ter em algum lugar aqui... Aqui, ó... Eu vou ter essa forma. Ok? Então, aqui você vê que ele tá fazendo Shape, ele tá fazendo de novo essas curvas. Eu não quero. Eu quero que ele faça só pixels. Então eu quero que ele faça só e gere mais pixels primeiro. Tá? Então, essa ferramenta é muito útil, porque pra você gerar ideias de thumbnail... Muitas vezes você tem uma... Você tem uma tela ali pra thumbnail, né? Deixa um pouco mais escuro aqui. Você pode fazer da mesma maneira. Dar um Lock ali pra ela não sair de onde você quer. Pegar aqui o Shape e você pode começar a criar... Opa! Essa ferramenta é legal porque... Vamos dizer que eu vou fazer... Beleza... Uma montanha lá atrás, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer lá atrás da montanha... Vim com um pincel... Vim com um pincel... Passar uma atmosfera... Né? Fazer uma montanha lá atrás. Eu posso até utilizar... Essa mesma ferramenta como... Uma... Como chão também... Isso aqui como uma textura de chão mesmo... Porque... Na verdade a gente pode se importar principalmente com a... A densidade de informação, né? Então eu posso deixar assim... E depois vir aqui... Com um pincel mesmo... Adicionar mais um fog ali... Separar algumas informações... Você vê que já tem aqui uma distância... E eu tenho uma montanha lá atrás, certo? Eu poderia ter várias formas diferentes... Se eu fizer... Eu posso até criar formas aqui... É... Vamos dizer que eu crie umas formas mais... Pegar aqui uma nova... Aqui, né? Deixar sem controle de opacidade... Eu vou virar ele assim... Então eu vou gerar uns prédios aqui... Ou umas coisas meio... Sci-Fi talvez... Com... As formas menores... Depois nesse sentido... Eu vou até apagar alguns aqui... Apagar umas partes... Tirar umas formas... Um pouco diferentes... Tá... Eu poderia pegar isso aqui também... E utilizar como... Uma informação... Pegar e selecionar da mesma maneira, né? Então... Color Range... Pegar isso aqui... Fazer de novo... O... Work Path... E transformar isso... Num Custom Shape... Ok... Define Custom Shape... Ok? Então... Eu deleto isso aqui... E eu volto lá na minha... Cena anterior... Se eu vier aqui... Colocar... Esse cara aqui... Agora... Vou até fazer um layer novo... Que a gente não se embolar... Eu posso pegar esse cara aqui... E criar umas... Estruturas aqui dentro... E eu posso... Cada estrutura dessa... Vamos dizer que... Tão diferente aqui... Eu vou pegar... Criar uma... Criar uma... Máscara aqui... Nesse novo... Esse novo layer, né? Então eu fiz a seleção... Criquei aqui pra criar uma máscara, né? Eu vou fazer vários... Várias estruturas aqui, ó... Posso pegar... Fazer isso aqui... Daí... Pego o pincel... Dou uma... Mexida neles... Tiro um pouco dessa... Contraste que eles têm... Eu posso pegar de novo... Aqui... Então... Um novo aqui... Quero fazer... Na verdade eu posso aplicar uma... Aplicar essa... Máscara aqui... Num layer mesmo... Num... Num grupo, né? Então eu peguei essa máscara... Deixar ela num grupo... Criar um grupo aqui... Criar um grupo aqui... Pra eu poder fazer cada... Forma dessas aqui... Opa... Cada forma dessas aqui... Eu vou poder... Controlar... Então eu posso pegar... Que é uma outra forma aqui na frente... Mais umas formas... E... Editando elas... Fazendo com que eu... Consiga... Aqui uma... Na verdade não tá... Não tá ficando tão interessante... Deixa eu tirar um segundo... Aqui... Eu vou fazer... Postei daquilo lá atrás... Só... Então eu vou criar um outro... Dar uma... Opa... Tá apagado ali também... É... Tentar ir mesclando eles com... O ambiente aqui... Posso criar mais um... Os que tão mais pra frente... Que talvez... Vamos ver esse cara... Se diferente, né? Se não é escuro um pouco... Certo? Então... Aqui eu consigo criar... Só com essas formas... Customizadas... Por que que isso é legal? Porque... Essas formas customizadas... Quando você utiliza... A repetição... Dessas informações, né? Você vai estar... Sendo bem consistente... Com relação às... As formas que você tá usando... Então... Muitas vezes você... Já tem... De graça ali... Uma consistência... É... Em termos de forma... E design mesmo... Que você vai estar... Como você vai estar repetindo... Aquelas informações... Você não vai fugir muito daquilo... Daquela... Daquelas... Aquela linguagem que você já gerou, né? No primeiro momento ali... Então toda... Tudo que você utilizar de repetição... Né? E essa variação de informação que você tem... Ela vai... Vai ficar bem consistente... Porque você tá usando a mesma forma... E repetindo a mesma forma ali... Pra... Pra... Pra criar sua imagem, né? Então vai ficar bem... É... É uma coisa que você tem... Nesse processo você tem de... De graça, vamos dizer assim... Porque você... Não vai conseguir... Ser inconsistente, né? Dificilmente... A pessoa aí tá usando sempre essas mesmas formas... É claro que... Depois você pode acabar saindo da linha... Se você... É... For pintar mesmo... E... E... Começar a fazer formas que você não... Não tinha antes, né? Começar a fazer umas formas que são muito... Que você acaba perdendo a identidade do que você tá fazendo... Então... Toma bastante cuidado... É... É... É uma ferramenta... São ferramentas bem legais... Podem dar um efeito bem legal... É... Inicial... Inicial, né? Bem interessante... Podem dar um resultado bem rápido... Mas... Cuidado pra não... Não depender muito disso, né? Você tem que saber também... Pintar com o pincel e gerar as informações com o pincel mesmo... não achar que você vai conseguir resolver tudo com esse tipo de ferramentas, tá bom? Porque isso aqui é próximo de que seria um photobash, né? Você tá mexendo com informações mais simples, a princípio, tá? Beleza? Então, essa é uma... Outra coisa interessante, você pode também pegar esse tipo de informação e colocar ele num pincel, num custom brush, né? Você pode criar um pincel, pegar aqui uma imagem pequena e vamos dizer que eu criei um pincel que tem uma informação X, ela tem uma certa identidade visual aqui tem essas partes retas, ela tem... Então, ela tem essas informações aqui O que você pode fazer, vamos dizer que eu tenha na cabeça uma coisa meio cyberpunk, meio sci-fi, assim Então, essas informações, por mais que a gente pense de uma maneira abstrata, né? Isso aqui é condizente com isso Então, eu tenho essas informações menores, quadradinhas, junto com as outras aqui, assim Os cortezinhos, posso ter também umas linhas menores, assim E o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui num custom brush, vou pegar se você faz em preto e branco, assim, você vai em define brush preset e a gente vai entender que isso aqui é um... o que tá preto é um pincel, entendeu? A gente vai criar isso aqui, ó A gente já criou o pincel pra mim E o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui pedir pra ele variar, claro, a minha... de não ficar tão... mudar o tamanho... Pode ser até o... às vezes o ângulo, né? Deixar ele... Pra mudar o ângulo, talvez... Bom, não sei, acho que o ângulo não Brown, mas pode ser... Deixar assim Então o que ele vai fazer agora, quando eu for pintar, ó Vou colocar em uma cor aqui no fundo Quando eu for pintar, ele já vai tá fazendo essa mesma Tá vendo como que ele gera uma certa linguagem? De informação, eu posso até deixar o espaçamento dele maior Né? E quando eu for fazer Um thumbnail, vamos dizer que eu Faço aqui uma... Um thumbnail novo Quando eu for fazer um thumbnail, ele já vai utilizar Eu vou poder utilizar essas informações, ó Aqui eu vou ter alguma coisa mais... Ele vai começar a gerar coisas que são mais próximas Daquela informação que eu coloquei inicialmente, ó Tá vendo? Então Ele já tem uma densidade interessante de informação E fica bem rápido, você consegue muita informação Porque você tá repetindo uma informação Que você já colocou ali Então, ó Aqui eu posso ter uma cidade, né? Um landscape De cidade Ou uma... Uma indústria, algo assim E dependendo da forma que você coloca Essas... Da forma que você coloca essas... Pode deixar uns mais escuros aqui Eu quero criar uns planos diferentes Certo? Então, eu quero dizer que dependendo da forma que você faz esse pincel inicial ali Você pode gerar várias informações diferentes, né? Você pode fazer um lugar que é um pouco mais orgânico também Você pode fazer qualquer tipo de informação Que você repetir e tiver uma consistência, assim Você vai ver que, ó Você vai conseguir muita informação de graça, né? Muita informação repetida ali Que vai fazer um sentido E elas vão ter uma consistência, assim Por causa disso Você pode utilizar, às vezes, uma imagem Mais de uma informação também, né? Mais de um pincel diferente Ou mais de um custom shape também diferente, tá? Então, pessoal Acho que é por aí Espero que vocês tenham aproveitado São técnicas aí pra você se soltar mesmo Não se prendam muito em detalhes e tudo mais São thumbnails, sabe? São coisas pra você gerar ideias, assim Iniciais Então, não fiquem muito preocupados com detalhes a princípio O legal é... Vocês viram que todos os exemplos aqui Acho que raramente algum Que eu dei algum zoom Que eu sempre trabalhei com eles Bem pequenos, assim E aconselho que vocês acostumem A trabalhar assim E depois avançarem Depois irem pra frente com a pintura de vocês Tá bom? Então, valeu, pessoal Até mais E... Falou!